No concurso 2661 da Mega Sena, o prêmio acumulou, atingindo a marca de 32 milhões de reais. O sorteio está programado, para o dia 28 de maio de 2023, uma terça-feira. Pessoal! Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, vale destacar a Mega da Virada, cujo sorteio do concurso 2670, acontecerá em 31 de dezembro. O prêmio estimado é de 550 milhões de reais, e um bolão para 70 pessoas, está sendo, organizado pelo canal. O pacote inclui dois jogos com 10 dezenas, três jogos com nove números, 40 jogos com oito números, 44 jogos com sete dezenas, e 500 jogos com fechamento matemático de seis dezenas, tudo por 300 reais. Com 90% das cotas já vendidas, restam apenas algumas vagas. Se interessou? Entre em contato, através do link, nos comentários fixados, e fiquem por dentro de como está facilitado, a forma de, pagamentos. Rumo aos milhões, a Mega da Virada, é um evento imperdível, ocorrendo uma vez por ano. Agora, no concurso 2660, os números sorteados foram 06, 12, 13, 20, 38 e 60, destacando cinco dezenas pares, e apenas uma ímpar. 57 apostas vencedoras acertaram 5 pontos, cada uma recebendo 49.487 reais e 39 centavos. Na quadra, 4.376 apostas foram vitoriosas, e cada ganhador levará para casa, 920 reais e 86 centavos. Parabéns aos vencedores, de quadra e quina. Se a sorte não sorriu para você desta vez, mantenha a persistência, pois ela pode estar próxima. Rumo aos 32 milhões. Agora, vamos corrigir o vídeo anterior do concurso 2660, para que possamos observar, de onde estão vindo mais as dezenas, tanto nas sugeridas, como na soma da data, entre outros aspectos. Apreciamos sua atenção a esses detalhes. Na análise do concurso 2660, a soma da data foi aproximada com menos 1, mais 2 e menos 1. É interessante notar, que em vídeos anteriores do canal, já houve premiações, incluindo quadras, relacionadas à soma da data. Mesmo que tenha passado um tempo sem premiações, a persistência em continuar analisando a soma da data é fundamental. Em breve, também abordaremos a soma do concurso, vejam que, interessante, ao observar a data de 25 de novembro de 2023, e relacioná-la ao concurso 2660, notamos a presença dos números, 06, e 60, bem notável, ao somar 6 mais 6, temos a dezena 12. A soma do dia, 25, com o mês, 11, e o ano, totaliza a dezena 38. Além disso, ao subtrair 26 menos 6, obtemos a dezena 20. Essas relações contribuíram, para uma pontuação de quina. Embora a observação, seja mais, fácil após o resultado, considerar estratégias pode aumentar a assertividade. Vamos aguardar por mais análises no canal. Mais avançada. Não é sempre que acontece, mas às vezes é interessante observar, que pode ter dezenas camufladas. Agora, observando as 15 dezenas mais atrasadas no canal, podemos notar que a dezena 12, com 48 sorteios de atraso, e a dezena 38, foram sorteadas no resultado. É, interessante notar, quando as dezenas mais atrasadas entram em jogo. Ótimo observar que nos palpites da letra B ficaram muito próximos, de acertar uma quadra com mais 3, menos 1, e menos 1. Além disso, a análise próxima ao acerto é promissora, e ajustes podem potencializar os resultados. Para o concurso 2.661, com o prêmio de R$ 32 milhões, as dezenas sugeridas são Na primeira linha, 06, 07, 13, 25, 31, 35 Na segunda linha, 09, 10, 16, 28, 38, 43 Espero que essas sugestões, tragam sorte no sorteio. Para a soma da data do sorteio, em 28 de novembro de 2023, igual a 46 28 mais 11, igual a 39 2 mais 8, igual a 10 28 menos 11, igual a 17 Na outra soma, 10 mais 39, igual a 49 10 mais 46, igual a 56 46, 46 menos 39, igual a 07 46 menos 17, igual a 29 Essas são as dezenas, relacionadas, à soma da data 10 39 46 17 49 56 07 29 Tabela atualizada para o concurso 2.661, com 15 dezenas mais atrasadas Comente aqui nos comentários, entre essas 15 dezenas, qual será a sua dezena forte, para vir nesse sorteio. Na técnica do X foram selecionados os finais 61 dos concursos, e em seguida, foi criado um conjunto com 20 dezenas, consideradas as melhores para este sorteio. Essa abordagem, pode agregar uma perspectiva interessante. Fiquem à vontade para ajustar, de acordo com sua intuição. Para finalizar o vídeo, ficam registrados os palpites simples de 6 dezenas, para o concurso 2.661, letra A, 10, 17, 39, 46, 49, 56, letra B, 08, 16, 36, 42, 47, 55, letra C, 16, 19, 26, 33, 35, 39. Lembrando, sempre que a Mega Sena, é um jogo de resultados aleatórios, e não há garantia de ganhos, desejo muito sucesso e sorte nos palpites. A amarelinha para os concursos 2.661, 2.662 e 2.663 está pronta, com as dezenas devidamente posicionadas. Deve ser usada, tanto na horizontal, vertical, quanto na diagonal. Desejo muita sorte na aplicação dessa estratégia, e que traga bons resultados nos próximos concursos. certamente, mesmo com estratégias, é importante lembrar que a Mega Sena, é um jogo de sorte. As análises e técnicas, podem auxiliar, mas o fator aleatório é significativo. Desejo-lhe muita sorte. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.